O governador do Paraná, Beto Richa, inaugurou ontem à noite uma ala do Hospital Universitário de Maringá para o tratamento de crianças com câncer. Só que o setor ainda vai demorar para atender, porque não tem funcionários para trabalhar. O governador veio a Maringá para anunciar a liberação de recursos para a compra de equipamentos para o Hospital Universitário e outros hospitais da região. No HU, em Maringá, ele fez algumas inaugurações, entre elas o prédio, onde deve funcionar o Serviço de Oncologia Pediátrica e o Ambulatório de Hematologia, que levou mais de seis anos para ficar pronto. E a inauguração foi feita até em dose dupla, primeiro com o governador, o reitor, a diretora da unidade e funcionários do HU. Depois, novamente, desta vez também com a presença do secretário de Saúde. Mas o Serviço de Oncologia Pediátrica, que aparece na placa, vai demorar para entrar em funcionamento, porque os funcionários ainda nem foram contratados. Ao ser questionado, o governador preferiu não comentar. Vocês estão inaugurando uma unidade que ainda não vai entrar em funcionamento. O que vai ser preciso agora para contratar esse pessoal? Pergunta aqui para a Magda. Eu não trabalho aqui, estou inaugurando. Já o secretário de Saúde do Estado, Michele Caputo, disse que o Serviço de Pediatria Oncológica, que está na placa de inauguração, não tinha sido inaugurado. A oncopediatria é uma outra história. Nós não inauguramos aqui a oncopediatria. Nós temos que saber o que está sendo perguntado, o que está sendo dito e o que está sendo reivindicado. O prédio que foi construído para ser uma unidade de tratamento do câncer infantil já tem boa parte dos equipamentos, mas falta ainda a conclusão de alguns projetos e a contratação de profissionais. Apesar da inauguração, o tratamento de crianças com câncer aqui só deve começar no ano que vem. Faltam recursos humanos, alguns equipamentos ainda. E é isso que nós estamos agora iniciando esse projeto, para tentar obter essa conquista. Pois é, o nome das autoridades agora está garantido na placa de inauguração. Já as crianças com câncer que precisam de atendimento pelo SUS em Maringá, ainda vão ter que esperar mais algum tempo e continuar viajando para fazer tratamento em outras cidades. A gente conversou com mães que passaram e ainda passam por este drama com os filhos. É muito sofrido, tanto para a mãe quanto para a criança. A recuperação é totalmente diferente do que você está na sua casa, fazendo tratamento, estando perto dos seus familiares. Então é muito sofrimento. É um sofrimento que eu não desejo para as outras mães. A gente enfrenta toda dificuldade. A gente vai para lá sem conhecer. A gente pega a criança, leva e a criança vai. É cansativo para a criança. A gente viaja oito horas, na verdade, dentro de uma ambulância, correndo risco nas estradas. Eu tenho esse neném de seis meses e eu tenho que levar junto comigo, porque não tem como deixar aquele mama no peito. Então é bem cansativo para ele também, para a minha filha. Inclusive a gente deixa aqui, onde a gente mora, que a gente tem aqui esse Maringá tão grande, tem recurso. Podia ter um hospital para tratamento, mas não tem. A gente que é mãe sabe muito bem, né? Essa Maringá tão grande não pode continuar deixando crianças nesta situação.